Um homem com a máscara de ferro, provavelmente o prisioneiro mais misterioso da história, que esconde um terrível segredo que poderia mudar o paradeiro de um país inteiro. Olá, viajantes da história! Hoje nós vamos embarcar para a França e revelar quem estava usando essa terrível máscara de ferro. Tá curioso pra saber, não é? Então já deixa seu super like e se inscreve no canal. Sem mais demora, vamos ao vídeo! A história começou quando o boato se espalhou por toda a França sobre um estranho prisioneiro usando uma terrível máscara de ferro. Em 1687, um jornal da época relata a transferência do prisioneiro da dura fortaleza de Pignerol. Em 1698, o prisioneiro mudou-se novamente, desta vez para Bastilha em Paris. Nos relatórios dos guardas de Bastilha, ele ainda usava a máscara de ferro. Embora os relatos do homem com a máscara de ferro tenham começado já em sua prisão, Sua história realmente decolou após sua morte em 1703. Mesmo as circunstâncias sendo misteriosas, foi dito que tudo que ele possuía foi queimado e as paredes de sua cela de prisão foram limpas. Assim começou o mito do homem da máscara de ferro. Voltaire, o filósofo e escritor iluminista francês, foi preso dentro da Bastilha em 1717. Durante sua internação, ele coletou várias histórias sobre o homem mascarado de prisioneiros mais velhos que alegavam conhecê-lo. Voltaire tomou liberdades com as descrições. Sua versão foi a primeira a espalhar o detalhe de que a máscara era feita de ferro. Ele até entrou em detalhes sobre a engenhoca horrível, escrevendo O queixo da máscara era composto de molas de aço, o que lhe deu liberdade para comer com ela. A versão de Voltaire alegou que o prisioneiro era claramente importante, uma vez que ele recebia boa comida e visitas regularmente do governador. Tinha boas maneiras e até tocava violão. Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros, ficou cativado pela história do homem com máscara de ferro. Ele baseou um personagem em seu romance, o Visconde de Brega Elone, inspirado nas descrições detalhadas de Voltaire. A visão de Dumas sobre a figura misteriosa logo se tornou a mais popular. Dumas teorizou que o homem na máscara de ferro era irmão gêmeo do rei Luís XIV e uma ameaça à legitimidade do rei. Esta é a teoria usada em várias representações do século XX, incluindo o filme de 1998, estrelado por Leonardo DiCaprio. Junto com especulações de outros historiadores, o professor de história Paul Sonino afirmou em 2016 que finalmente encontrou uma resposta para uma pergunta de quase 400 anos. Quem era o homem com máscara de ferro? Seu nome era o Stache do Gê e, segundo algumas teorias, ele trabalhava ligado diretamente ao cardeal Mazeron e, após descobrir alguma coisa muito séria, foi colocado na prisão por 30 anos. O mandado de prisão, datado de 1669, incluía instruções sobre limitar o contato dele com outros prisioneiros e também ameaçava-o de morte se ele falasse uma única palavra, exceto sobre suas necessidades reais. Segundo o historiador Sonino, o prisioneiro Stache sabia que o cardeal Mazeron estava roubando e cometendo outros crimes, tentou denunciar o cardeal, mas foi punido severamente por isso. Já outro historiador, como Mary C. Duvivier, diz que o criminoso teria se envolvido no polêmico caso dos venenos que abalou a França na época. Ocorrido entre 1677 e 1682, o escândalo ficou conhecido por envolver ocultismo, envenenamentos e diversas personalidades do século XVII. A própria investigação dos crimes, inclusive, foi interrompida por Luís XIV, já que sua amante, a Madame de Montespan, estaria envolvida com os venenos, mas era apenas o Stache e sua participação que intrigava Mary C. Duvivier. Um dos aspectos mais fascinantes do conto é que antes de Sonino, havia muitas outras teorias sobre quem ele poderia ter sido. Muitas dessas teorias apontavam para membros da família real. Poderia ter sido Luís de Bourbon, filho bastardo do rei, banido por sua homossexualidade. Outros pensaram que poderia ter sido o primo do rei, Francisco de Bourbon, por conspirar contra o rei, o que teria sido altamente improvável, já que Francisco morreu em batalha. Algumas teorias alegavam que o homem mascarado não era um homem comum, mas era Luís XIV usando uma máscara para punir os amantes de sua esposa. Outro candidato mais plausível foi Hércoli Antônio Macioli, um conde italiano que foi preso por trair o rei durante discussões políticas, mas o próprio Macioli estava fora da linha do tempo do prisioneiro, logo, não teria como ser ele. Viagem concluída e mistério do homem da máscara de ferro revelada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, nos ajuda se inscrevendo no canal e deixando seu super like. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!